Então fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o show e mais um vídeo de All Star Tower Defense hoje, Nubia Pro. E olha ali quem tá na loja, é ele mesmo, cara, é ele mesmo. Pode ver que eu tô um pouco level mais alto aqui do que no último episódio. Eu joguei umas 10 fases do modo história, eu tô em Alabasta agora, né, no deserto no caso, pra quem não conhece o nome. E eu já farmei umas gemas aqui, né, o que beleza, mano, farmando dano, bastante dano. E eu tenho 1.940 gemas, cara, eu tô com muito medo de não conseguir tirar e gastar todas essas gemas. Mas vamos ver aí, né, vamos apostar na sorte aqui, que realmente eu quero muito, muito, muito tirar esse cara. E eu não tenho muitas gemas, né, mano? Então, nossa, cara, eu tô até com medo. Será que eu não faço alguma coisa pra ganhar gemas e depois eu venho? Então, eu não sei, eu acho que eu vou fazer alguma coisa. Decidi, eu acho que eu vou usar o Kira, eu vou dar uma bugadinha no Kira e eu vou farmar gemas antes de fazer isso, que eu acho que é besteira pra mim, viu? Então vamos terminar de farmar aqui. Opa, farmamos 17 milhões de dano. Então, eu acho que já é o suficiente aí pra gente chegar a 2.700 gemas, né? Agora eu vou deixar só perder aqui e vamos lá. Ainda dá pra usar um Kira aqui. A gente vai perder, né, galera, mas... Vou deixar bater lá, ó. Escreviu o nome. 26 milhões de dano. Maravilha, acho que vai dar com certeza, gente. Então a gente vai pegar nossas gemas aqui agora e eu quero ver quantas gemas vai dar. Provavelmente vai dar mais de 700, porque é muito dano, né, cara? Foi quase 30 milhões de dano. Provavelmente a gente vai conseguir aí farmar essas gemas e conseguir o robozão aí. Essa conta aqui vai estar quase completa, hein, cara? Vai pautar só o Barba Negra 6 estrelas. Então vamos farmar aqui à vontade. Ih, tem muito dano pra farmar aqui, viu? Ó, aqui já tinha bastante. Então vamos farmar o dano aqui pra ver. Vamos ver. Vamos lá. Tem bastante, hein? Vai sobrar ainda. Vai sobrar gemas, viu? É gema demais, meu amigo. Olha lá, 12. Vixi, vai sobrar ainda. Vixi, é muita gema. Mano, conta noob é muito bom por causa disso, né? Muita gema pra farmar. Então, beleza. 2 mil, quase 3 mil gemas. Quase 3 mil gemas. Então agora é hora de farmar aqui, né? Vamos abrir alguns espaços de inventário. Então, beleza. 60 slots pra gente abrir. Então vamos lá abrir esse negócio, pelo amor de Deus. Vou deixar até no autoclique aqui, que eu não quero ficar clicando. Então vamos lá, manos. разão. oz Então parece que vai ser no último sumo mesmo, viu, cara? Que que é isso? Quanta gema foi gasta agora? Eita, e não veio no último sumo ainda, mano. Tá de brincadeira comigo, mano. Tá de brincadeira, velho. Meu Deus, só falta vir dois agora. Agora só falta vir dois e um, que nem da outra vez. Vamos dar uma olhada. Nossa, veio um monte desse de caneque. Veio uns dez caneques, eu acho. Nesse sumo de 60. A gente conseguiu pegar aqui, né? Vamos pegar mais gemas aqui. Fiquei com pouquíssimas gemas, podia estar com mais, né? Nossa, cara. A gente pode upar ele aqui um pouquinho, mas eu acho que primeiro eu vou upar meu Barba Negra, porque eu vou precisar muito dele aqui no Story Mod. Eu vou deixar aqui, cara. Depois eu vou decidir, né? Eu já tenho umas novinhas aqui também pra upar. Nossa, eu tenho muito personagem agora no inventário. E vamos aqui equipar o nosso menino aqui no ombro, né? Só pra dar uma charlada, porque realmente ele é o cara, né, mano? Ele é o cara. Ele é o novo meta do All-Star Tower Defense. Minha conta tá preparada pro Infinity, né, cara? Tem o Suzaku, tem o Kira, tem o Erwin, tem a Bulma. Falta o Pace Barba Negra aqui. Depois eu vou pegar um Barba Branca também. Eu vou farmar bastante dano com essa conta. Então é isso, galera. Então, galera, agora eu vou entrar no Infinity aqui, vou dar feed. Vou colocar ele nível 37 aqui, o meu Suzaku. E aí a gente vai ir em Infinity aqui. Eu chamei a Larissa pra me ajudar aqui. Então, olha aí, ela já tá com essa animação. Nossa, eu quero muito comprar essa animação. Eu não comprei pra minha conta ainda. Então, vamos, minha filha. Então, beleza, galera. Vamos testar o nosso robozão aqui. E ela já começou a bufar, beleza. Vamos upar aqui. Então, olha aí, 45 mil já começa. Já fiz o upgrade de 10 mil, né, o upgrade 1. Então, já estamos com 17 mil de dano aqui. E vamos ficar com mais dano por causa do buff, né. Então, vamos ver. Então, a gente gastou quanto? A gente gastou já 55 mil. E agora de 55 mil a gente gasta 75 mil. 75 mil. A gente gasta 95 mil. Mais 21 pra 116 mil. E 116 mil mais 25 mil. A gente gasta 141 mil. Nesse menino. Nesse menino Suzaku, cara. Ele é caro, mas vale muito a pena. Porque o que ele faz no jogo aqui não tá escrito, viu, meus amigos. Ele limpa demais. Limpa demais. Ele limpa até o EV50 tranquilinho, tá. Realmente dá pra farmar muito dano com ele. Farmar tanto dano quanto com Kira. A gente vai farmar um dano. E vocês vão ter uma ideia aqui do que vai acontecer. Mesmo ele estando um level 37 aqui, vocês vão ver o tanto de dano que ele vai farmar. E o tanto de gemas que eu vou ganhar aqui, beleza, mano? Então, só dá um ligue. Então, beleza. Temos dinheiro. E agora, aperta lance mesh. Olha isso, mano. Olha o robôzão sendo armado, velho. Olha isso, cara. Muito louco. Megazord, mano. Então, é só entrar. Agora, tem que apertar o E pra entrar, né. Tem que segurar. Às vezes buga, tá. Mas, tá, beleza. Beleza. Entrei no robôzão. Olha aí, mano. Caraca, mano. O robôzão brabo demais. Então, ó. O que a gente faz agora? Só vai eliminando, né. Só vai limpando. Olha que apelação, mano. Olha que apelação isso aqui, velho. A gente vai limpando, limpando. Acaba com todo mundo, velho. Olha isso. Oh. Oh, tô errando. Limpa, limpa tudo, velho. Tem essa não. Então, vamos ver até onde a gente chega aqui, né. Dá pra chegar muito longe com isso aqui. Então, a gente não vai ter muito problema, de verdade. Então, olha isso. Nossa, cara. Beleza. Aí, deixa no autoclique lá na frente. Enquanto limpa. Se eu não me engano, fica até o Wave, sei lá. 35, limpando, cara. É muita coisa mesmo. Olha o tanto de dano que eu já dei. 5 milhão de dano já vai dar. Olha isso, mano. Vamos ver com o buff. Tá dando 51 mil, né. Isso porque tá no level 37. Quando tá no level 80, cara. A gente dá 70, quase 70k de dano, né. Então, é muito apelão. Olha, não tem chance pros caras, né. Às vezes pode errar aqui e acabar errando, né. Então, eu ligo o autoclique. Claro que eu não vou ficar clicando, né. E aí, não tem como. Não tem mouse que aguente ficar clicando. Porque você vai ficar o jogo inteiro clicando, né. Por mais de 40 minutos aí, clicando no jogo, né. Então, complica. Então, a gente deixa no autoclique aqui, farmando dano. E vamos ver com quanto de dano eu vou acabar o jogo, né. Depois eu vou colocar meu Kira também e meus Barba Negras. Então, vocês vão ver. Então, beleza, mano. Chegamos na Wave 40. E agora começa a preocupação aqui, né. Ela colocou os Barba Negra dela. E, meu Deus, não dá pra ver nada. Vou ter que tirar os efeitos aqui pelo jeito, viu. Acho que eu vou ter que tirar os efeitos. Não vai ter muito jeito aqui. Ela parou de bufar um pouquinho pra controlar os personagens aqui. Eu já dei 23 milhões de dano nessa brincadeira, né. Agora eu vou parar um pouquinho pra colocar meus Kiras. A minha Bulma não farma tanta grana, né. Então, eu ainda não tenho dinheiro pra colocar todos os Kiras. É bem problemático isso. Mas, não tem problema, né. A gente vai farmar bastante dano aqui também com o Kira. Além de ter o nosso bendito robozão, né. Robozão da massa. Então, beleza. Vai começar a vir muita, 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 muita gente mesmo. E aí, os Kiras aqui também vão brincar um pouquinho. Não só o robozão vai brincar, né. Mas os Kiras também vão brincar. Então, vamos lá. Só faltou colocar um Kira agora, hein. Bem upado. Agora só falta esperar, né, cara. Então, vamos fazer a brincadeira aqui. Deixa eu tirar os efeitos. Porque realmente não dá pra ficar com esse efeito do Barba Negra. Que é muito, é muita coisa, né. É muito apelão esse efeito do Barba Negra. Então, vamos colocar aqui. Opa, tá lagando, hein. Os moleques não estão andando, não. Vamos fazer a limpa. Tá começando a bufar de novo. Vai começar a ficar bom o negócio. Então, beleza. Vamos limpar, né. Vamos limpar. Já vai vir a Hélio também. A Hélio também vai sofrer. Vamos lá, limpando. Olha isso. Olha a limpeza que o bicho faz, né, cara. Olha isso, mano. Mesmo que eu tô no level 37. No level 80, já sabe, né. Rapaz, olha o aéreo sofrendo. Já sofreu o aéreo. Tadinho. O aéreo sofre, cara. Então, opa, tá lagando demais, mano. Não posso deixar de ignorar isso. Quem diria que um dia o All-Star estaria tão fácil assim, né. Quando chegava na Wave 44 antigamente, pelo amor de Deus. O negócio já apertava. Eu não sabia o que fazia. Vinha os aéreos. Os aéreos já deixavam o jogo desesperador, né. Eu já ficava desesperador de verdade, cara. Olha aí os aceleradinhos, ceninha passando. Então, mano, com conta nuvem a gente vai chegar muito longe, né. Isso é muito legal. Hoje ter essa possibilidade, né. Mesmo com poucos slots aqui. Não sei quantos levels eu vou upar aqui, né, nessa partida. Porque no Infinity a gente não costuma upar muito também, né. Esse é o problema. Mas, né, mas... Vamos ver quanto que a gente vai upar aí. A gente chegou aqui mais ou menos level 18. E vamos ver se ele sai pelo menos uns level 20 aí, 21, né. Então vai ser bem legal. Então, opa, mano, tá bugando demais aqui. No autoclique. Também tá lagando muito aqui a internet. Olha isso. Não sei se é a internet ou o próprio Roblox. O All Star tá dando umas travadas mesmo esses dias, cara. A internet, pelo menos, eu não sei se é a internet, né. Não dá pra saber. Não dá pra distinguir. Então vamos limpando. Continua limpando. Limpa cada vez mais. Olha isso, mano. Vai, 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 vai. Então, cada vez mais eu vou abrindo o caminho aqui, né. Vou abrindo o caminho. Vai ficando mais fácil, mais tranquilo. Enquanto isso, a Larissa vai bufando lá, né. Vai bufando. O aéreo. Esse aéreo é perigoso, né. Não mais. Dá até pena, né, agora. Então o aéreo dificulta um pouco a minha vida aqui. Vamos lá. Wave 47. E aí vai ficando cada vez mais difícil agora, né, gente. Agora só vai complicar mesmo lá pra wave 55, 54. Aí lá realmente vai precisar dar um gás louco, mano. Mas olha aí, 52 milhões de dano. Imagina quantas gemas eu vou farmar aqui. E no próximo vídeo eu vou tirar gemas pra vocês verem quanto de gemas que eu consegui. E também, obviamente, vai ter um personagem bom na loja quando eu tiver pra fazer no próximo vídeo. Por exemplo, um Gojou. Um Barba Branca que eu preciso pra fazer o Barba Negra 6 estrelas. Ou um Minato. Qualquer cara desses aí que tiver na loja. A gente vai tentar pegar. Eu vou fazer o meu primeiro 6 estrelas, né, obviamente. E isso vai ser bem legal, cara. Então, olha aí, o Luffy com 200k de vida. E eu tancando ele aqui de boa, né, mano. Olha isso. Então, deixa eu colocar o meu outro Kira. Falta mais um Kira. Agora eu vou começar a colocar uns Barba Negra aqui também. Pra brincar. É, ele é AOE, né, cara. Tô esquecendo desse detalhe. Então, tem que posicionar... Ixi, cara. Vai ficar um pouco ruim com o Buff aqui, né. O Buff tá um pouco longe do Barba Negra. Não vai dar muito certo. Então, deixa eu colocar ele aqui mais ou menos. Dá certinho aqui? Beleza. Então, eu vou colocar os Barba Negra aqui. Pra brincar um pouquinho nessa... Nesse rolê aqui. Também, né. Porque aí, senão, fica isolado. Depois ele fica bravo comigo. Então, vamos lá. Depois ele não dá a risada dele. A risada dele vai ser de choro. Beleza. Eu tô usando o autoclick aqui. Tá bugando tudo. Então, vamos limpar aqui. O Remus Tengue vai fazer a boa aqui também, né. Beleza. Então, os Barba Negra tudo com 1.100 de dano. Eu não tenho nem slot pra colocar personagem ainda, né, cara. Olha que doideira. Então, vamos aqui limpar, né. Já perdi um pouquinho o controle da situação aqui nessa brincadeira. E parece que tá dando um pouco menos de dano, porque a Larissa tá recuperando o Buff também. Então, vamos ver aqui, cara. Web 51. Conta Noob, né, cara. Quem diria? Conta Noob fazendo isso aqui, né. Fazendo todo esse estrago. Então, já tá cheio de Kira ali. Então, só esperar a hora certa de usar o Kira e xablar, né, gente. Então, o Luffy ali, ele vai tomar um esmago dos Mustangs. Então, pode tranquilizar aqui. Já tem Gojo funcionando aqui. Beleza. Isso facilita bastante a minha vida aqui. Gojo funcionando. Deixa aquele ali passar. Deixa ele dar de cara com o Mustang lá. O Mustang segura ele tranquilo. Tem os Barba Negra também pra segurar. Então, beleza. Olha aí. Vamos pegar esse bolinho. Tem que pegar o bolinho aqui. O bolinho que é bom aqui, ó. Beleza. Pega o bolinho. Pega o bolinho. Então, o Zoro aqui já vai morrer. O bolinho aqui também já tá preparado pra morte. Beleza. Vou limpando mais aqui na frente agora. Mano, tem que ter também estratégica esse boneco aqui. Esse boneco não é só sair batendo. Você tem que saber a hora certa de sair aqui. Porque tem os bonecos parados também atacando, né, gente. Tem que esquecer que o All-Star tem outros bonecos aqui também que atacam, né, velho. Então, Wave 53. Vamos ver até onde a gente chega, né. A Larissa vai ter que fazer aqueles time stops do Gojo, né. Aqueles time stops maroto. Mas a gente vai usar Kira também. Então, eu vou ficar sempre averiguando aqui o life do pessoal, né. Pra ver se não sai nada errado. Então, quando chegar naquela reta ali. Se você meter uma trava nessa reta aí, o pessoal vai de base, mano. Pelos Mustang. Então, beleza, mano. Qualquer coisa eu volto ali, seguro tudo. Não tem problema. Eu só quero... Eu só tenho que confirmar. Eu tenho que ficar alerta aqui pra deixar todo mundo com life bem curto. Pra depois usar os Kira, tranquilo, mano. Sem problema algum. Então, deixa eu... Esses que passaram, já deixa eu eliminar, né. Esses que passaram da reta aqui. Então, a gente já elimina. Já faz o serviço aqui. Então, beleza. Então, o Ryan Mustang aqui ajuda, né. Então, beleza. Vamos atacar esse aqui. Beleza, o Wave 55. Estamos bem de pé, bem tranquilo. Já já vão começar a usar os Kiras. Quando encher mais aqui, ficar um negócio meio sem controle, né. Então, beleza. Não. Vai direto. Vamos direto. Vamos ver se a gente chega na Wave 60, pelo menos. Então, vai ser fácil. Mas também não vai ser difícil. Vamos lá. Então, beleza. Tem aqui... Agora, esses com 1 milhão de vida que a gente tem que tomar cuidado. Esses são os... São os bichos em brabo. Então, beleza. 1 milhão de vida. Então, beleza. Esses com 900 mil ainda dá pra pegar, né. Então, beleza. Acho que aqui na frente vamos usar a Kira. Vou fazer fala. Vamos limpar. For. Beleza. Então, Kira. Usa tudo de uma vez. Kira. Kira. Bufa, bufa. Bufa. Caraca, mano. Então, beleza. Acho que foi tudo. Eu acho que faltou algum, será? Não. Beleza. 57. Beleza. Mano, temos o controle. Agora foca no... É, seria bom dar o time stop nos caras. Então. Beleza. 57, hein, gente. Tamo. Caramba, a conta noob tá como, mano? Tancando tudo. 174 milhão de dano, velho. Então, você tá achando o quê? Você acha que com level 18, você não pode tancar? Já pensou em entrar no top global com uma conta level 18? Isso seria muito louco, mano. É, agora tem que segurar os aéreos, Lavissa. Tenta travar um pouquinho os aéreos. Pode parar. Quer dizer, né? Se eu conseguir fazer os dois, seria melhor ainda. Trava os aéreos que usar. Agora o problema é os aéreos. Os aéreos que vai passar. Então, o EV58. Você tá achando que é brincadeira, mano? Olha aí. Eu vou limpando aqui enquanto a Larissa vai fazendo o serviço dos aéreos. Mano, a gente não vê nenhum ceninho, parece, mano. A gente tá com muita sorte. Se você conseguir travar os aéreos, vai dar uns 60, pelo menos. Vamos lá. Cadê? Vamos travar, vamos travar. Então, o buff acabou, né? Então, ferrou. Ferrou. Se a Larissa conseguir travar os aéreos, já vai adiantando os gojôs pra travar os aéreos. E parece que veio só dois aéreos, mano. A gente tá com muita sorte. Deu muita sorte. Veio só dois aéreos, Larissa. Nossa, juntou os aéreos ainda. Imagina se tivesse com o buff. Usava os queira neles. Trava eles, trava eles. Então, beleza. Vamos tentar chegar na wave 60 aqui, hein, mano. Então, caramba, mano. Se eu tivesse buff, quem sabe eu não conseguiria matar esses aéreos agora, hein. Mano, ia dar bom, hein. Agora gojô neles aqui, Larissa. Beleza, wave 60. Ainda chegamos, mano. Olha isso, galera. Caramba, mano. Dois aéreos, Larissa. Dois aéreos, mano. Ainda chegamos na wave 60, mano. Quanta nuvem, mano. Meu Deus, cara. Então, é isso, galera. Farmamos aqui 181 milhão de dano. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final desse vídeo. Deixa esse like, monstro. Aproveita pra fazer sua inscrição e ativa o sininho. Que vai ter mais conteúdo de Nubia Pro no próximo vídeo. Eu vou tirar essas gemas aqui, beleza, mano? Então, fica ligeiro com o próximo vídeo de Nubia Pro, beleza, mano? Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.